Há quanto tempo é que não anda de comboio? Já há algum tempo, é verdade. Há algum tempo. Infelizmente. Eu gosto muito da... E sabe quanto é que custa um bilhete de comboio? Intercidades, Lisboa, Porto? Eu já tive uma dessas. As pessoas dizem que os políticos estão um bocadinho afastados e que não sabem muito bem da vida das pessoas. Não, é só perguntar se tem noção de qual é que é hoje o salário mínimo nacional e o Index Santo de Apoios Sociais. Neste momento, não quero... Eu não vou... Eu não vou... E entretanto já me fizeram uma lista... Não, porque eu posso dizer... É porque o preço é absurdo. O Intercidades custa 25€, Lisboa, Porto. O Intercidades pode custar 25€. O Alta Pendular pode custar quase 34€. Isto faz sentido. Costo. Há um serviço de autocarro, que é o Flixbus, Porto-Lisboa, privado, que pode custar até 10€. Faz sentido esta diferença de preço? Costo nada. Eu acho que nós... É porque os comboios foram a Sotifel. A única coisa que eu posso dizer é que os comboios estão lutados. Não há espaço. Não há espaço nem para mais comboios, nem há mais lutação. Nós temos os nossos comboios... Se calhar são poucos, não é? Não, são. Mas mesmo assim não temos... Não temos aquilo que me diz na ferrovia. Se só tiver 4 ou 5 comboios, eles vão lutados sempre. Não, 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 não. Não, não. Não. Não.